Bom dia. Você na internet aí, ó. Peraí, ó. Aí, aí. Aí é pra tubu não mesmo, né? É, a camisa, o boné. Coitada. Fala aí com a galera aí da internet aí, ó. Obrigado, minha galera. Todas condongas. Tá nas condongas? É. Toda. Oi, bom dia. Todas condongas. Todas condongas. Bizerda Silva. De alguma aí, vá. De Bizerda Silva? Sim. Se Deus descia as a cobra, o mundo não estava paritido, carroça estava na frente. O burro está escondido. Não chore não, tá? Não chore não, tá? Tchau, galera, que eu vou ali agora. Pare a boca, meu pirão primeiro. Este é o velho ditado do templo do cativeiro. Vai chorar, é, tô? Já vai, meu pirão.